Liberdade, eu te peço liberdade Meu Jesus, adorado Liberdade, eu te peço liberdade Meu Jesus, adorado Liberdade, eu te peço liberdade Liberdade, eu te peço liberdade Meu Jesus, adorado Eu te peço liberdade Eu te peço liberdade Eu te peço liberdade Meu Jesus, adorado É difícil querer morrer Meu Jesus, adorado Eu te peço liberdade Meu Jesus, adorado Eu te peço liberdade Eu te peço liberdade Liberdade, eu te peço liberdade Eu te peço liberdade Meu Jesus, adorado Eu te peço liberdade Meu Jesus, adorado Eu te peço liberdade 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 Você te peço liberdade É difícil querer morrer É difícil querer morrer Liberdade Eu te peço Liberdade Meu Jesus Adorar Amado Liberdade Eu te peço Liberdade Meu Jesus Amado Amado Estamos agora justificados por meio de seu sangue Com maior razão seremos salvos Por ele do castigo Liberdade De vida Estamos agora justificados por meio de seu sangue Com maior Com maior razão Amado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL